Eu, particularmente, lamento muito o falecimento do Luciano, porque, nem só para mim, mas como outros que sempre escutaram a voz dele, é um grande ícone da narração brasileira. Eu mesmo, hoje mesmo, estava pensando, na hora do almoço ali, que a gente estava recordando, e do nada, vem na minha cabeça que eu pude participar da última narração dele. O último gol que ele narrou acabou sendo o meu na final, e é uma satisfação muito grande para mim, sou muito grato a isso, porque eu sempre escutei e sempre admirei a narração do Luciano do Vale. O esporte perdeu, futebol principalmente, um grande narrador aí, que fez a alegria de muito torcedor, assim como tem o jogador preferido do torcedor, ele tem seu narrador também, que se identifica com a maneira de narrar o jogo, para deixar saudade, mas o que ele fez é perpetuar aí para sempre. Um grande abraço. Hoje começou o Campeonato Brasileiro para o Santos, e nessa primeira rodada, infelizmente, a gente teve uma perda muito grande, que foi o narrador Luciano do Vale. A gente torce aí, que Deus conforte o coração dos seus familiares, né? A lembrança que eu tenho do Luciano do Vale foi naquele ano, em 2009, o Campeonato Brasileiro, que conquisteu o título, fazendo um gol na última rodada do brasileiro, e eu tenho a lembrança dele narrando aquele gol. Então, obrigado, Luciano do Vale, por todas as emoções que você trouxe para o futebol, e que Deus possa confortar todo o seu familiar. Obrigado, Luciano do Vale.